Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, as atenções dos setores de supermercados, padarias, atacados e varejo de todo o país se voltam para o Expo Minas em Belo Horizonte. O Centro de Eventos de BH recebe o 31º Congresso e Feira Supermercadista e da Panificação Super Minas Food Show 2017. A Super Minas é o evento que traz as últimas novidades em tecnologias, produtos e serviços voltados para o varejo. Além disso, visa fortalecer a economia no Estado e impulsionar o consumo de produtos de Minas Gerais. A expectativa dos diretores da AMES, Associação Mineira de Supermercados e da AMEPAM, Associação Mineira da Indústria de Panificação, é que o evento deste ano supere todos os números do ano passado. O impacto é positivo, é uma feira recorde, com número de expositores, número de produtos inovadores. É uma feira que, além dos fornecedores de produtos de consumo dos nossos clientes, existem aqui fornecedores de equipamentos, tanto para o setor de supermercadistas como para o setor de panificação, que eles se misturam. Então, a feira traz isso, traz inovações, traz aprendizado, relacionamento, relacionamento é a hora de vir os supermercadistas do interior, do nosso interior tão grande, do nosso Estado. Então, é um momento bem importante. E para os expositores, a feira é um espaço de oportunidade para expor seus produtos. Essa feira é o momento em que nós lançamos os produtos, recebemos todos os clientes que ao longo do ano trabalham conosco, e, em termos de expectativas, normalmente é uma captação de clientes que não nos conhecem ou que ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar conosco, onde a gente consegue apresentar novos produtos e, dessa forma, trazer também demandas dos supermercadistas. Há mais de 10 anos que a indústria Codilar participa do evento, e sempre divulgando os lançamentos, as marcas, e isso realmente está trazendo um resultado muito bom para a gente no varejo, de uma forma geral. Então, a gente vê sempre, de uma forma muito positiva, o esforço da indústria para que a gente se mantenha em evidência no mercado, divulgando a marca. Isso tem sido bastante importante. O que realmente a gente espera é uma presença grande aqui do setor de planificação, e o supermercadista também, para que as pessoas possam conhecer todas as tecnologias que estão colocadas à disposição aqui de todos. É preciso inovar sempre. Quer dizer, quem quer se manter no mercado, é preciso estar sempre inovando. Melhoria da qualidade é a nossa palavra de ordem constante. E isso é que a gente espera que o planificador venha buscar aqui nessa feira, e ele vai encontrar tudo do melhor aqui. A feira está mais bonita, com mais gente, mais frequência, foram muito mais pré-escritos. Então, acho que a feira é isso, é a evolução dos tempos. Me perguntaram ali, agora, como é que é que o setor está se preparando. O setor está preparado, acreditando muito na diminuição do desemprego, do crescimento do país, o setor está preparado para o crescimento do país.